Esse é o Acápsula e nós vamos falar sobre o mercado de crédito de carbono, que aqui no Brasil tem um monte de gente super empolgada com essa história, parece que tem uma lei no Congresso que está para passar e todo mundo quer que passe, acha lindo, maravilhoso, mas no resto do mundo o pessoal está abandonando essa ideia e existe um motivo muito simples para isso, que eu já cantei a pedra aqui, quem acompanha o meu canal sabe que eu já cantei essa pedra lá atrás, que é a porcaria de como é esse negócio de compensação de carbono, que na verdade isso é uma lorota enorme, que não compensa nada com coisa nenhuma. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Carlos, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a coisa toda começou lá em Quioto, aliás o mercado de carbono começou com o nome de Protocolo de Quioto e coisa e tal, e a ideia é muito simples, lá naquela reunião, isso foi em 95, se não me engano, já faz um tempo esse negócio de Quioto já, né? Enfim, naquela reunião começava essa paranoia toda de mudanças climáticas e aquecimento global e coisa e tal, e aí os países europeus queriam limitar a emissão de carbono de indústrias e coisa e tal, mas os americanos e chineses não queriam, né? E os países em desenvolvimento apontaram que era um absurdo limitar num país de desenvolvimento, porque o país que já se desenvolveu já emitiu carbono pra caramba, agora vai fazer isso com um país que está se desenvolvendo neste momento, né? É uma covardia isso, né? Mas vocês sabem, em última análise, essa preocupação toda com a emissão de carbono é justamente isso, o interesse deles é matar pobre, né? O pobre é feito de carbono, então eles desejam matar o máximo de pobres possíveis pra sobrar só a elitezinha europeia lá no mundo, a ideia deles é essa, se você tirar essa coisa toda de mudanças climáticas e aquecimento global, o que sobra no final é isso, né? É genocídio, é matar pobre. Mas enfim, eles vêm com esse papo. A única coisa que eles conseguiram fazer acordo naquela época foi esse tal de mercado de carbono, que era o seguinte, né? Você limitava o quanto as indústrias podiam emitir de carbono, mas permitiam que elas comprassem créditos de carbono. E esses créditos de carbono seriam justamente unidades de conservação ou projetos de fixação de carbono, enfim, projetos que gastassem menos carbono. Então, essas empresas que são, digamos, mais verdes, né? E o Brasil tem um monte delas. O Brasil, por exemplo, a nossa matriz energética é bem verde, é tudo com hidrelétrica e coisa e tal. Enfim, sempre que você tem esse tipo de projeto, você pode vender créditos de carbono. Aquele projeto está emitindo menos carbono do que teria o limite, então ele consegue vender esse delta, essa diferença para empresas que precisem cumprir a cota delas, né? E isso foi acertado lá em 1995, só que a verdade é que isso nunca funcionou. Porque a verdade é que muitos países, poucos países, na verdade, estabeleceram as metas de carbono, né? Veja, o mercado de carbono não faz sentido se você não tiver limite de emissão de carbono. Por quê? Porque se a empresa, ela pode emitir quanto ela quiser, ela não precisa comprar crédito de carbono, ela só vai precisar comprar crédito de carbono se ela tiver um limite e não conseguir atender esse limite, e daí ela vai e compra o crédito de carbono, né? Enfim, isso nunca deu certo, nunca funcionou, mas continua a pressão nisso daí. Só que o que o pessoal começou a perceber? Que esse mercado de crédito de carbono, as empresas que diziam que fixavam carbono, que evitavam desmatamento e coisa e tal, aquilo ali era uma roubada. Por quê? O pessoal se baseava em alguns modelos que, na prática, não quer dizer nada, né? A gente já viu vários exemplos aqui de empresas de fixação de carbono, de compensação de geração de crédito de carbono, que, na verdade, não fazem nada, ou que, no máximo, atingem 20% do que eles vendem, né? E aí, ou seja, não está fazendo diferença nenhuma, né? Inclusive, é o que eu falo para vocês, o pessoal das COPE que tem aí, né? COPE 25, 26, 27, 28, É uma COPE atrás da outra, mas esse pessoal gosta muito de viajar de jatinho. É impressionante. Eles falam contra o aquecimento global, falam que não pode emitir carbono, mas, cara, todo ano tem a porcaria da COPE junto a um monte de jatinho viajando, gastando carbono para tudo quanto é lado. Para quê? Para chegar lá e dizer para mim e para você que a gente não pode gastar carbono, que o nosso carro tem que ser aposentado porque gasta muito carbono, não sei o que lá. Aí, quando você fala com eles assim, não, mas tem um monte de jatinho indo para a COPE, um monte de avião para ir para a COPE. Para que isso? No mundo da reunião virtual, né? Faz uma reunião, abre um zoom, porra, bota todo mundo lá dentro e pronto, discute o que tiver que discutir aí. Para que vai sair todo mundo de jatinho para ir em um lugar para fazer a reunião lá e coisa e tal e proibir os pobres, porque é sempre assim, né? Os ricos não têm problema, os pobres de emitir carbono, né? E aí, o que eles falam? Ah, não, mas a COPE é emissão zero porque a gente compensa com as empresas de compensação de carbono. A gente compra créditos de carbono que eles sabem que não servem para porra nenhuma, que não fazem diferença nenhuma. Eu falei para vocês lá atrás, eu vou abrir a minha empresa Ancapsu Tabajara Crédito de Carbono. Eu prometo para vocês que eu vou peidar menos a partir de amanhã e aí você compra o meu crédito de carbono. Eu estou contribuindo para a diminuição da coisa. Porra, isso é tudo uma mentira, cara. Ela está na cara. Eu sei como é que eles fazem isso. Eu trabalhei muito tempo da minha vida com modelos semi-quantitativos. Eu sei como é que funciona isso daí. Os caras botam uma equação que parece matemática, parece uma coisa bacana e coisa e tal, mas é cheio de fator de ajuste que eles ajustam igual o cheiro do cu deles, entendeu? Deapro, a gente está batendo o vento. Eles vão lá e botam os fatores. Quanto interessar para eles, eles colocam naquilo ali. No final das contas, esse troço não serve para nada. Não gera absolutamente nada de certeza em termos de redução de emissão de carbono ou qualquer coisa que seja. No final das contas, o que está acontecendo aqui é que a Propublica, que é uma entidade lá na Inglaterra, está dizendo que, olha só, crédito de carbono é pior do que não fazer nada. Por quê? Porque, pelo menos, se você não tem nenhum motivo para ter crédito, as empresas têm que dar um jeito de reduzir a emissão delas de carbono. Essa ideia de crédito de carbono acaba dando a licença para as empresas emitirem o quanto quiserem de crédito de carbono e nem culpa eles têm. Porque, não, a gente está comprando crédito de carbono. É o que falam o pessoal lá das COP. Vai todo mundo de jatinho lá. Não, mas a emissão é zero porque a gente está comprando os créditos de carbono. Estamos zerando nossas emissões e coisas e tal. Lorota. Isso é lorota. Isso não vale porcaria nenhuma. Vocês estão emitindo pra caramba. O que vocês querem é que as outras pessoas parem de emitir. Principalmente os pobres. Você pode ver. É tudo assim. O pessoal fala, é igual aquela lei que tem aqui no Brasil agora, ou que estão querendo fazer o imposto seletivo para alimentos super refinados. Não. Temos que botar mais imposto em alimentos super refinados porque eles são prejudiciais à saúde, não sei o que lá. Vai ver que tipo de alimento que é isso. É exatamente o alimento que pobre come. No final das contas, o que eles querem é mais um imposto antipobre. A mesma coisa com relação a esses créditos de carbono, essas leis ambientais por aí. Elas acabam só punindo o pobre. Olha o caso da multa lá em Londres pra quem tem carro velho. Adivinha quem tem carro velho? Não é rico, porra. É pobre que tem carro velho. Aí o pobre acaba perdendo a chance de usar o carro dele ou tendo que pagar uma multa absurda. O rico não. O rico tá com o carro do ano, tá tranquilo. Tem lá os catalisadores de captura de carbono pra evitar poluição e não sei o que lá. O pobre se ferra. É sempre assim. No final das contas, meu amigo, esse negócio de carbono, de eliminar carbono, sabe qual é o carbono que eles querem eliminar? É você. E o pessoal sabe disso. tá mais do que na cara que esse plano malthusiano de mudanças climáticas é um plano contra pobre. É pra matar pobre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.